Oi pessoal, bom dia, bom dia. Pessoal, hora do meu cafezinho da manhã. E hoje, acompanhando o meu café da manhã, eu vou fazer um suco de laranja com espinafre. De vez em quando eu faço. Espinafre, gente, é muito bom pra anemia. De vez em quando eu faço pra mim e pra minha mãe. E hoje não vai ser diferente. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço o meu suquinho de laranja com espinafre. Vamos lá? Pessoal, mas antes eu quero pedir pra vocês, ó, passem no meu canal, deixem like, compartilhem com os amigos. Ah, pessoal, eu tenho página também, tá? Receitas da Pedrina, passem lá, tem bastante novidades. É isso aí, gente. Preciso de vocês. Agora, vamos lá no nosso suquinho. Aqui eu tenho meia doze de laranja. Isso foi passado pelo médico do meu filho, do meu filho que hoje tem trinta e dois anos, vai fazer trinta e dois anos amanhã, gente. O Felipe. Agora, eu vou colocar no liquidificador. Ó, tô colocando no liquidificador. Terminar de... Meu filho, minha nora e minha netinha, né? Olha o que ele trouxe pra mim, gente. Olha a torneira, que torneira linda que ele trouxe. Vamos colocar o resto do suco No liquidificador Pessoal, quem gostar de açúcar, coloca açúcar. E quem não puder, coloca adoçante ou até mesmo sem adoçante, sem açúcar. Coloquei três colheres de açúcar. Vocês estão me vendo, pessoal? Olha, pessoal, agora eu vou colocar o espinafre. Colocar o espinafre. Vamos bater. Façam aí que vocês vão gostar. Agora, pessoal, uma peneira. Muito bom, muito fácil de fazer e saudável. Sempre que vocês puder, gente, vocês fazem. Porque o meu filho foi criado, foi curado da anemia quando era pequeno, com espinafre. O médico passou espinafre pra ele. Agora, pessoal, vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal. Nosso suquinho. Ó, ele vai ficar assim. Eu não enchi o copo porque eu vou deixar pra depois do café. Hum. Muito bom, gente. Ele fica no gostinho do espinafre mesmo, viu? Muito bom. Se vocês tenham gostado, gente, façam aí. E até a próxima receita. Pessoal, ó, eu vou pedir mais uma vez que vocês passem no meu canal. Se inscrevam, gente, quem ainda não se inscreveu. Deixem like. Pessoal, quem precisar de edição, ó, o contato dos editores estão nas descrições dos vídeos, tá? Que é o Jean e o Ebert. E até a próxima receita.